Os moradores aqui do bairro Manoel Corrêa, aqui os moradores do bairro Manoel Corrêa, que estão... Está havendo tiroteio e essas coisas aqui no bairro. E o que que acontece? Os moradores já estão ficando com medo de sair na rua, e estão saindo no horário de escola, e o morador está protestando, porque nós sabemos que as autoridades têm que fazer o dever, têm que cumprir o dever deles, mas principalmente, sei lá, pela segurança dos moradores. Aqui nós não estamos apoiando nenhuma coisa errada, não estamos apoiando nenhuma coisa divertida, mas nós temos que saber que nós vamos chegar em casa, vamos sair de casa, vamos chegar com segurança. Nossos filhos estão saindo da escola, e o que acontece é o seguinte, nossos filhos estão com medo de sair para a escola por causa dessa questão de troca de tiro no bairro. Então, aqui está vendo, aqui tem muitas crianças, a creche, o pessoal da creche, estão passando dificuldade para poder pegar os seus filhos na escola, e os moradores estão ficando amedrontados, os professores estão tendo que sair da escola correndo, porque não tem segurança mais. E o que o morador está pedindo é que se a polícia for fazer a estratégia deles, ou a operação deles, que façam no horário que seja devido, que leve a segurança para os moradores, porque os moradores já estão cansados e estão se sentindo inseguros. Então, nós gostaríamos que fosse isso. Nós estamos aqui também com 12 advogados representando o bairro, Manoel Correia, porque a gente fizemos o convite para que os advogados viessem estar junto conosco, para a gente não estar sem respaldo, estar sem respaldo no bairro, porque nós somos cidadãos, e com certeza 90% das pessoas que moram nesse bairro são trabalhador, pessoas que saem de madrugada para a Concecap, para trabalhar, pessoas que saem para outro serviço para trabalhar, para as empresas. E nós queremos que venha acalmar essa situação. Ninguém está querendo dar ordem para poder resolver com as autoridades, mas a autoridade também tem que saber o horário certo para poder fazer as suas estratégias. Então, eu estou pedindo aqui, como presidente de associação dos moradores, nós já temos a dificuldade cotidiana por falta de emprego dos moradores, porque às vezes o que acontece é que as pessoas aqui entram achando que o bairro aqui só tem vagabundo, só que aqui não tem só vagabundo, aqui tem trabalhador, pessoas precisando de emprego, e que muitas das vezes tratam como se fosse malandro, que não é, mas só que o que acontece é que ninguém abre a porta de emprego. Então nós estamos protestando, porque tem criança na rua que precisa ter a segurança deles. O morador continua protestando, pedindo paz, estamos com uma faixa aqui, pedindo paz, queremos paz aqui no bairro, porque nós estamos correndo risco a cada dia, o morador está correndo risco de troca de tiro no bairro, estamos cansados pedindo segurança, porque na verdade está trazendo a insegurança, fora de horário escolar, e os moradores estão revoltados pela situação. Eu pedi para que venha ter uma paz aí e venha tranquilizar, ou se houver estratégia, mas fazer de um horário que não seja no horário de creche ou horário de escola. É isso que é tranquilo, é isso que é bom.